Bigdei Keunah Bigdei Keunah Seriam as vestes sacerdotais, roupas especiais que a Torá prescreve para o uso dos koanim dos sacerdotes quando em serviço no Templo Sagrado ou seja, os koanim descendentes de Aharon Akoen, irmão de Moshe, todos os descendentes dele são koanim, são sacerdotes aqueles sacerdotes que atuavam no Beit HaMikdash tinham que vestir roupas especiais haviam quatro vestimentas para o koen simples já o koen gadol, que era uma pessoa única o sumo sacerdote, ele tinha oito vestimentas e o próprio koen gadol, ele tinha também uma outra série de vestimentas que eram chamados Bigdei Lavan, roupas brancas simples que ele utilizava em Yom Kippur toda vez que ele entrava na câmara mais sagrada o Kodishavadashim, o recinto dos santos dos santos ele tinha que tirar todas as roupas com ouro pedras preciosas e vestir uma roupa de linho branco simples e dessa forma e assim ele entrava nesse recinto sagrado portanto ele tinha essas roupas diferenciadas até na sua simplicidade para uso nessa ocasião nessa entrada no recinto sagrado, mais sagrado no dia de Yom Kippur então as roupas dos koanim, isso envolvia desde uma certa havia como se fosse uma calça, uma bermuda havia também uma bata longa que eles vestiam havia um tipo de cinturão, de tecido, etc além de um turbante que eles vestiam e já o koen gadol, o sumo sacerdote ele tinha também outros itens que ele tinha que vestir havia uma faixa especial na sua testa mas principalmente ele tinha no peito ele vestia como um avental especial e nesse avental estavam encrustadas doze pedras preciosas representando pedras únicas, específicas para cada um representando cada uma das doze tribos e essas vestimentas estão descritas na Torá como uma mitzvah, uma prescrição para os koanim, que sempre em serviço no Beit HaMikdash, que todo koen simples sempre só servisse, se utilizando, vestindo essas roupas conforme especificado na Torá e o koen gadol, o sumo sacerdote também que ele pudesse servir somente vestido dessas roupas especiais descritas na Torá então isso na época do Beit HaMikdash fazia parte do ritual no templo também dos koanim, dos sacerdotes que eles atuavam vestindo essas roupas sagradas essas chamadas Bigdei Keunah vestes sacerdotais o que é isso? Vamos lá.